Olha o seu celular. Oi! Olha a luzinha piscando, piscando. Piscou a luzinha. Viu, gente? Pode poder... Abre primeiro. Ai, meu, acho tão emo assim, ó. Meu amizinho, meu. Caminhadinha, 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 caminhadinha. Bora! Ai, eu não gosto meio de estilo, né? Vá para a luz. Morri! Então, a gente tá na rua. Eu não tenho na internet. Oi! Olha como chão. A gente tá na rua. As pessoas estão nos olhando. A Lana tá no telefone com o Vini, tadinho. Olha só, tá chamando o guri pra vir. Ela tá super assustada. Ele deve tá super assustado porque ele não gosta. Ele disse que quando ele vier pra cá no Natal pra nos visitar de presente... Ah, mas é ano que vem nesse ano ainda. Ele não vai vir nesse ano, meu. Para de iludir, de desiludir. Não, desilude! Chuchu! Eu tô brava que eu tô iludindo elas. É. Não vai filmar! Essas guriãs são tudo umas dadeiras. Umas trepadeiras, chupadeiras. Não acreditem nela. Tá sobrindo. E aí, qual é a gente? Ai, que deficiência. Engasgando. Cara, não faz nenhuma semana que você saiu dessa desgraça. Ai, eu saí dessa desgraça depois de 11 anos, cara. Não, meu, a gente saiu em novembro. Nossas aulas acabaram em novembro. As aulas de vocês acabaram semana passada. Se fodam. Mas tem que eu amo, meu. Tem o quê? Eu amo. Tem o quê? Eu amo. Tá, qual é o assunto de hoje? Final de ano e aparência. E eu me engasgando. Tu não tá me gravando enquanto eu falo. Fala de novo. Obrigada pela atenção. De nada. Tá, de novo. Uma piranha com uma piranha. Daqui a pouco o Yaro começar a fazer aquelas coisas de funkeiro, tá ligado? Tá, e aí todo mundo se pergunta quem é a Luene Kenhago. São seres da família da Lana. Não quero conhecer, que eles dão medo. Quero sim, meu. São mais engraçados do que nós. Tá foda, tá liberada. Carol, se tu me espetar mais uma vez com essa boceta, tu vai me ver. Tô boceta certa. As pessoas estão começando a nos olhar. Meu, eu tô indo pro curso. No plano de hoje, é sábado, né? É sábado. Ai, meu, eu perdi o curso. Vou pegar uns 40 pila, meu. Que curso? Daqui? Não. Paralho, busão, meu. De piorão. De bosta. Ah, é. No Senac eu fazia um curso de administração de rede. Sério? Aham. Tá, e aí eu te pergunto quem quer saber disso. Público de ninguém. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Tchau. Tchau.